Música Ainda me lembro quando começou A brincadeira de São Paulo que é o Beto School Corre menina, vai pra esquina Espera lá que a banda vai passar A alegria é minha fantasia Hoje há tristeza que não tem lugar Ainda me lembro quando começou A brincadeira de São Paulo que é o Beto School Corre menina, vai pra esquina Espera lá que a banda vai passar A alegria é minha fantasia Hoje há tristeza que não tem lugar O capeta mandou, a banda confessou O tempo passou, a banda não... O general chegou, a banda incrementou 45 primavera, a banda não parou Quem nunca teve uma vontade danada Tirar atrás da moçada pra cantar e sorrir Mas esse ano eu vou sair de novo Se morar, meu povo, pra mandar daqui Ainda me lembro quando começou A brincadeira de São Paulo que é o Beto School Corre menina, vai pra esquina Espera lá que a banda não... Espera lá que a banda vai passar A fantasia é minha alegria Hoje há tristeza que não tem lugar Ainda me lembro quando começou A brincadeira de São Paulo que é o Beto School Corre menina, vai pra esquina Espera lá que a banda vai passar A alegria é minha fantasia Hoje há tristeza que não tem lugar O capeta mandou, a banda confessou O general chegou, a banda incrementou Onde a cor vazou, a banda não parou 45 primavera, a banda não parou Quem nunca teve uma vontade danada Tirar atrás da moçada pra cantar e sorrir Mas esse ano eu vou sair de novo Se morar, meu povo, pra mandar daqui Agora, ainda me lembro